Olá, meus amores! O nosso trabalho de hoje é essa passadeira multicolorida, confeccionada com sobras, tá? De barbante número 6. Agora, sigam aí com o passo a passo, mas não deixe de dar uma curtida nesse vídeo e também se inscrever no meu canal. Hoje, nós vamos aproveitar esse restante de linhas pra gente fazer uma passadeira, certo, gente? Então, tem pouquinho, tem umas que tem bem pouquinha linha, mas a gente vai aproveitar todo esse restinho de linha que sobra. Porque, às vezes, você vai fazendo um trabalho em crochê e vai sobrando essas linhas e daí você vai só guardando e não aproveita esse restante de linha. Então, eu vou ensinar pra você essa passadeira, ela vai ficar bastante colorida. Gente, lembrando que todas essas linhas aqui são número 6, então, é interessante que você use o resto de linha, mas tudo com a mesma numeração. E vou utilizar também a agulha 3,5mm. Aí, como é que a gente faz pra começar a passadeira? Você vai fazer a combinação das cores. Pra quando eu terminar com uma, eu já dar início à outra. Lembrando que você tem que deixar uma cor pra você fazer um detalhe no final. Eu vou deixar esse pouquinho de linha aqui, que é pra eu fazer o final. Caso você não tenha um mesclado, você pode escolher uma outra cor e deixar ela pro final pra você fazer esses detalhes. Agora, nós já vamos dar início à nossa passadeira. Olha, eu já selecionei as cores. Na verdade, coloquei em ordem, certo? Todas aquelas cores que eu apresentei pra vocês, eu coloquei em ordem, né? Qual cor vai vir depois da outra. Vou iniciar aqui, ó, pelo barbante vermelho. Vamos começar fazendo 63 correntinhas. Então, coloco a agulha por dentro, faço uma volta e aqui eu faço minha primeira correntinha. Gente, não pode colocar essa correntinha muito apertada, certo? Essa correntinha inicial, por quê? A segunda fileira eu vou vir com... Aliás, a primeira fileira é a fileira de pontos altos. Então, se eu for colocar essa correntinha muito apertada, o seu tapete vai ficar, de um lado vai ficar mais estreito. Por quê? Quando se vem fazendo pontos altos, então, geralmente ele fica mais largo, a quantidade de pontos altos fica mais largo do que a quantidade de correntinhas. Daí, é interessante que essa correntinha inicial, ela fica um pouco folgada, pra que ela dê esse espaçamento dos pontos altos. E assim, ó, a gente vai fazer... Também não vai fazer também colocar muito folgado. Olha, e aqui aí a gente vai fazendo até chegar a quantidade de 63 correntinhas. Só que assim, caso você queira a sua passadeira mais larga, tá? No final eu vou colocar aqui quanto que vai ficar, qual vai ser a largura dessa passadeira. Caso você queira que ela fique mais larga, você vai fazendo o quê? Você vai acrescentando de cinco em cinco correntinhas, tá? Caso você queira que ela fique mais estreita, por quê? Ela é múltiplo de cinco. Você vai colocando de cinco em cinco e no final você acrescenta mais três correntinhas. Ok, já fiz aqui as 63 correntinhas, tá? Agora, ó, em cima da correntinha de número 63, eu vou fazer três correntinhas pra subir. Na correntinha anterior, eu faço um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. E assim, ó, a gente vai fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base. Observa, ó, que eu pego apenas uma laçadinha. Na hora que você puxar, ó, se ela ficar assim, folgadinha, mas quando você for na próxima, ela já vai deixando aqui, ó, menos folgado, certo? Porque ela vai precisando de espaço também, e daí ela já vai deixando a outra anterior organizada, certo? E assim, ó, a gente faz em cima de todas as correntinhas. Ok, já terminei a fileira de pontos altos, olha só, vou colocar aqui a fita métrica pra vocês verem a largura que vai ficar a nossa passadeira. Olha, deu 42 cm de largura. Aí, igual eu tava falando, se caso você queira que fica mais largo, você vai acrescentando de cinco em cinco. Então, agora nós vamos pra próxima fileira. Em cima aqui, ó, do primeiro ponto alto, eu vou fazer três correntinhas pra subir, que vale um ponto alto, né? Eu vou no próximo e faço um ponto alto. Eu vou no próximo e faço outro ponto alto. Daí, eu vou fazer, olha, duas correntinhas e vou saltar dois pontos altos de base e faço um ponto alto. Vou no próximo e faço outro. No próximo e faço outro. Daí, eu faço duas correntinhas, salto dois pontos altos, eu vou nos três próximos e coloco um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Duas correntinhas novamente, salto dois pontos altos e faço mais três pontos altos. Então, você vê que aqui não tem segredo, certo? É um ponto mesmo bem simples de fazer e bem comum. E assim, ó, a gente vai fazendo até a gente fazer em cima de todos os pontos altos. Ok, gente, já vim fazendo, certo? Já tô chegando aqui no final. Por que que eu falo pra vocês que é múltiplo de cinco? Observa aqui, ó, a gente tem um espacozinho fechado e um aberto. Então, ó, e um fechado e um aberto, um fechado e um aberto, um fechado e um aberto. Esse espaço aqui, olha, fechado e aberto, eles são cinco correntinhas ou cinco pontos altos. Olha, porque eu tenho, ó, três e mais dois. Então, são cinco, olha, cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco. Até, olha, eu tenho mais três aqui e mais dois, até mais cinco, que forma as sessenta correntinhas. Certo? E aí, isso que eu tô falando, você vai colocando de cinco em cinco até chegar na largura que você deseja. E no final, você acrescenta mais três. Por que que eu acrescento mais três? Porque eu quero finalizar aqui, ó, da forma que eu iniciei com os três pontos altos. Aí, eu preciso de mais três, ó, aqui formava sessenta correntinhas. Aí, eu preciso de mais três pra poder finalizar com os pontos altos. Os três pontos altos, certo? Então, por isso que a gente coloca de cinco em cinco, são múltiplos de cinco. Pra que finalizo aqui com esses três pontos altos. Porque se eu colocasse só cinco, aí aqui ia ser os sessenta. Não tinha como eu finalizar dessa forma. Daí, agora, eu vou virar, vou fazer três correntinhas pra subir, e vou repetir essa fileira de pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E no espaço das duas correntinhas, eu vou colocar os dois pontos altos. Um, dois. Aí, em cima dos pontos altos, um ponto alto sobre cada um deles. No espaço das duas correntinhas, dois pontos altos. Certo, ó, e assim a gente vai seguindo até fazer todos os sessenta e três pontos altos, né? Ok, já fiz aqui, ó, dez fileiras e meia, tá? A linha terminou aqui, exatamente nesse espaço, mas poderia terminar em qualquer lugar. E daí, quando terminar a linha que você tem, você já inicia com outro restante de linha. Tá, gente? Ó, e é sempre, é, uma fileira de pontos altos e uma fileira de espaços abertos. Toda de pontos fechados, espaços abertos, tá? E aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra dar esse nozinho. Eu coloco uma linha aqui, ó, sobre a outra. Faço, passo uma volta. Aí, eu quero que vocês observam isso aqui, ó. Observa que a linha azul, ó, está sobre a linha vermelha, aqui na minha mão esquerda. Vou colocar, ó, o outro pedacinho de linha azul, ó, também sobre a linha vermelha. Aí, eu passo aqui, ó, dentro do espaço. Então, observa aqui, ó, as duas partes da linha vermelha, ó, estão por baixo. E as duas azul aqui, estão por cima da vermelha. Aí, aqui, eu puxo. Então, fica, ó, uma laçadinha sobre a outra. E esse nozinho aqui, ele não vai soltar. Aí, eu tiro o excesso. Tá? Aqui, você pode puxar bem. E aí, ele não solta. Aí, aqui, ó, a gente continua com a confecção aqui da nossa passadeira. Fazendo os dois pontos altos no espaço das duas correntinhas e um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Porque nós estamos fazendo a fileira aqui de pontos fechados, né? Então, a gente continua com essa fileira até chegar na parte final. Gente, aí, essa quantidade de fileiras com cada cor não tem importância. Por exemplo, ah, se eu na linha vermelha deu pra fazer dez fileiras. Então, a outra também eu tenho que fazer dez. Não necessariamente se a cor que você tem, que você quer aproveitar, deu pra fazer só duas fileiras. Pois, coloca só essas duas fileiras. Não se preocupe, porque no final o seu tapete vai ficar bem colorido, tá? Ficar bem alegre. Mas também, se você quer, por exemplo, colocar a quantidade de fileiras por cor, também você pode. Por exemplo, a vermelha, sabia que daria pra fazer mais? Então, o que que eu faço? Coloco só três, da outra três, depois vou colocando o vermelho. Então, tá, ó, cheguei no final, eu sempre viro e subo com três correntinhas. Vou para o próximo ponto alto, para o próximo outro ponto alto. Duas correntinhas, salto dois pontos altos de base, eu vou nos três próximos e três pontos altos. Gente, e assim, ó, você vai fazendo com todas as restantes de linha que você tem, certo? E daí, ó, você vai fazendo... Vou colocar aqui pra ver se aparece tudo na câmera. Você vai fazendo até chegar no tamanho da passadeira que você deseja, certo? Ou aproveitar aí todos os restinhos de linha, tá? Porque, no caso, eu vou fazer uma passadeira porque eu tenho muito resto de linhas. Mas, no caso, se não der fazer uma passadeira e você quiser fazer só um tapetezinho de porta, também você pode. Lembrando que, quando você chegar no final, a sua última fileira também tem que ser de pontos fechados, certo? E agora, eu vou fazer a minha, quando eu fizer toda ela, aí eu venho pra mostrar pra vocês os detalhezinhos que eu vou fazer nas duas laterais. Ok, gente, já fiz. Eu sei que não dá pra aparecer tudo aqui na câmera. Quando eu terminar, vou colocar uma foto pra vocês verem o resultado, tá? Então, eu fui usando aqui as cores, certo? Ó, teve umas que coloquei mais fileiras, teve outras que eu coloquei menos fileiras, certo? Nada, assim, padronizado, tá? Eu comecei com a cor vermelha e terminei com a cor vermelha, que eu tinha dois pedaços. Aí, gente, no total, eu fiz 67 fileiras. Ele tem 1,20m, então, ele já tá com 1,20m de comprimento, né? E vocês lembram que, se eu não me engano, parece que foi 42cm de largura aqui. Então, terminei, finalizei. Sempre seguindo aquele mesmo esquema, né? Uma fileira de pontos altos, toda fechadinha, né? E outro com esses espaçozinhos abertos. Então, cheguei aqui no final, ó, cortei a linha e eu vou fazer o arremate, ó. Passo pela volta que está na agulha. Aqui, ó, eu vou dividir essa linha em três perninhas aqui pra cada lado, né? Já que nós estamos trabalhando com a linha número seis. Venho aqui na lateral, pego uma das perninhas, ó, passo, e aqui eu faço os nozinhos. Faço uns dois, três nozinhos. Só dois já é suficiente, né? E aí, a gente aperta bem e tira esse excesso de linha. Agora, pra eu fazer um acabamento, eu vou fazer um acabamento aqui nas duas laterais. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou... Lembra daquela linha que eu deixei, que eu disse que eu ia fazer, finalizar com ela pra fazer um acabamento? Eu vou tirar, olha, um pedaço aqui, ó, de trinta centímetros. É pra aproximadamente trinta centímetros, tá? Aí, aqui, você já pode ir até medindo, né? Eu vou dobrar assim, eu vou tirar... Você vai tirar vários pedaços com esse tamanho. Você vai aproveitando o primeiro que você dobrou, você vai pegando, vai dobrando assim, e aí você corta, tá? Aqui você já aproveita e já tem vários pedacinhos. Ok. Aí, vou pegar, ó, um pedacinho desse, de trinta centímetros, eu vou dobrar no meio, e vou dobrar mais uma vez, certo? Ele vai ficar assim, ó, em quatro perninhas, né? Aí, eu pego aqui, ó, a correntinha inicial, a terceira correntinha, né? Ou seja, em cima aqui, ó, do primeiro ponto alto. Aqui, eu vou pegar, ó, duas laçadinhas, pego aqui, ó, a linha que a gente dobrou, passo pelo espaço, né? Trazendo as duas perninhas de linha. E aí, ó, eu pego aqui a linha, ó, e passo por essa argolinha que formou. Passou, aí aqui agora eu puxo bem, tá? Ajeito direitinho o nozinho. Depois, a gente vai vir com a tesoura, tá? E cortar tudo de um tamanzinho só, tá? Mas isso a gente vai fazendo depois que a gente colocar todos, aí a gente coloca assim, e cortamos tudo do mesmo tamanho. Porque às vezes a gente vai colocando, às vezes fica uma linha que é maior do que a outra, então é melhor você cortar logo tudo junto. E assim eu vou fazendo, vou pegando, dobro aqui ao meio, e aqui, ó, eu vou, eu conto aqui, ó, um, dois, três. Três, três, vou saltar três pontos altos. No quarto, vou fazer do mesmo jeito. Dois, três, salto três. Aqui você também pode fazer assim, ó, pegou se sentir mais, se for mais fácil, né? Porque já que fica muita perna, né, pra ser puxado com a agulha. E assim, ó, a gente vai fazendo, sempre saltando aqui, ó, de três em três pontos altos. Ou você pode saltar só dois, se quiser mais perto, tá? Eu vou deixar essa distância aqui. Ok, já coloquei, ó, nos fios. Aqui no final, ó, ficaram mais próximos, ficaram aqui com a distância de dois e com a distância de um. Porque se fosse colocar daqui já pro cantinho, ia ficar com espaço muito longo, por isso coloquei mais perto. Aí aqui, gente, se vocês quiserem colocar com distância só de dois pontos, se quiser colocar em todos os pontos, também pode colocar. Aí aqui agora, depois que a gente fez, ó, observa que ficou uns pontos maiores, outros menores. Aí aqui a gente vem com a tesoura e vamos aparar esses detalhezinhos de linha, tentando manter na mesma, no mesmo tamanho, tá? Ok, terminei de cortar todos. Aí aqui agora, a gente vai fazer do mesmo jeito na outra lateral. Ok, já terminei de fazer a passadeira, tá? Como não cabe na câmera, por isso que eu coloquei a foto aqui pra vocês verem, certo? Gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem o restante de linha de vocês. Que vocês também podem estar fazendo, combinando essas cores de outra forma, colocando menos fileira, certo? E um abraço a cada um de vocês, tá? E também quero agradecer o carinho de vocês, que vocês têm nos comentários, certo, gente? Isso me anima bastante, me deixa muito feliz.